We'll be young forever You make me feel like I'm living a teenage dream The way you turn me on I can't sleep Let's run away and don't ever look back Don't ever look back My heart stops When you look at me Programa em foco com muito carinho Vem até a Camburi participar do evento Aluno Gourmet Que comemora sua 22ª edição Ao meu lado eu tenho a honra de conversar nesse momento Com o diretor geral Que é o Goiás Isani E ele vai falar pra gente desse evento Que movimenta a sociedade As pessoas vêm conhecer o trabalho feito Aqui do aluno da Camburi Boa noite Como é ver esse evento que cresce a cada ano As pessoas experimentando A qualidade e pratos saborosos Aqui na faculdade de vocês A faculdade de Camburi Tem nesse evento Um momento ímpar De a gente mostrar para os nossos alunos Para a sociedade O que os alunos aprendem Na sala de aula Nas aulas teóricas Para o prático É o momento em que o aluno Vai demonstrar para a sociedade O que a faculdade está ensinando a eles De modo que eles tenham a condição De ser egresso Com empregabilidade Pronta e acabada Para estar no mercado Dos melhores mercados gastronômicos Do país e do estado A faculdade de Camburi Que está sempre crescendo Inovando Trazendo realmente qualidade Para os seus alunos O senhor que está sempre participando E vendo aí o resultado Surpreende com a qualidade Desses alunos a cada ano? A cada ano Mostra que os nossos alunos Têm empenhado mais Por quê? Ver os nossos egressos Ter garantido a empregabilidade No mercado Então isso traz a motivação Aos nossos novos alunos Que estão estudando O resultado e a qualidade Do ensino cambureiro Nesse evento delicioso 22 anos Aluno gourmet Ao meu lado aqui O grande empresário Cristiano Porfino Cristiano Primeira vez participando Boa noite Verdade? Boa noite Késar Obrigado Primeira vez O convite Muito bom Muito bom Acho que um bom gosto A altura realmente Do que Goiânia Tem proporcionado A todos nós Olha Os alunos Que estão saindo daqui Você está vendo A demonstração Do trabalho deles Na sua opinião Sai com vantagens? Com certeza Me senti aqui Recentemente Estive em Valência Madri Onde tem uma condição De uma gastronomia Muito boa E assim Me identifiquei com muita coisa Muito próxima Eu acho que Só temos que parabenizar E incentivá-los Que possam aí Se trilhar esse sucesso De uma maneira muito positiva Olha Primeiro Eu vou parabenizar A Camburi Pelos 22 anos Isso para Goiânia É muito importante E participar de um evento Desse monte Saindo de uma exposição Que eu tive a oportunidade De mostrar o meu trabalho aqui Me sinto gratificada E muito honrada Com o convite Tudo muito delicado Muito bem preparado Não só os alimentos Mas o ambiente Alguém pôs a mão De forma especial De forma que está Um ambiente realmente Muito agradável Não temos hora Para sair Olha só Quem assina Pelo cardápio da noite Acompanhando os seus alunos É a chefe E a professora Daniela Andrade Boa noite Como é acompanhar seus alunos E ver tanta gente Apreciando esses pratos É sempre uma grande satisfação Porque hoje é um dia Que eu falo para eles Que é um momento Que eles têm uma oportunidade De vivenciar a vida real Porque às vezes O dia a dia na escola É muito técnica As receitas vêm prontas Eles têm um trabalho Já engessado E no evento não A gente está administrando dificuldades A gente está trabalhando Num grupo maior Hoje estamos aqui Com o terceiro Quarto e o quinto período Vespertino e noturno Então passaram pela cozinha Hoje em torno de 70 alunos A gente está trabalhando Agora a gente está trabalhando E aí